Eu sempre fui uma buscadora, que hoje eu entendo que era uma busca espiritual. O baralho cigano te coloca em contato com a sua própria essência. Você tem tudo o que você precisa, faça com o que você tem. De um curso criativo e maravilhoso, que é a arquitetura, veio um desejo inexplicável, incontrolável. Algo que levaria a Nádia a mudar o percurso de vida. O curso de arquitetura trouxe uma magia para a minha vida, onde eu percebi que eu poderia materializar o invisível, o que estava na minha imaginação. E fui buscar por algo que agregasse e que estava associado à espiritualidade, o que é o Feng Shui. Harmonizando os lares, as casas, levando essa energia de espiritualidade, harmonização, bem-estar para as pessoas na sua casa, que eu considero que nossa casa é um templo. Essa sensação, na realidade, eu tinha desde criança. Eu sempre fui uma buscadora, que hoje eu entendo que era uma busca espiritual. Eu sentia um vazio e achava que existia algo maior. Além de, como se fossem vozes que eu ouvia, mensagens, e eu não sabia se era a minha intuição. Eu venho de uma família cardecista, espírita cardecista. Esse assunto era muito comum na nossa casa. Então, eu ouvia uma voz, eu não sabia se era a intuição, o que era. E buscando, encontrei isso no baralho cigano. Pensei, ah, o baralho cigano, um oráculo, vai me trazer essas respostas e tudo vai se acalmar. E eu vou entender. Foi aí que começou a minha trajetória espiritual. É que tenho certeza que você aí de casa quer saber sobre o poder e a egrégora que envolve o jogo de cartas. Quem ele pode beneficiar? O baralho cigano pode ajudar a todos nós. Desde que você se coloque de frente com o baralho, com as cartas, com uma fé, com uma crença, que você pode obter as suas respostas, que normalmente, na maioria das vezes, está dentro do nosso coração, dentro de nós. Mas, na nossa rotina, no envolvimento que nós temos no nosso dia a dia, envolvimento com as outras pessoas, com situações corriqueiras, que muitas vezes você aí pode estar absorvendo algo e carregando algo que não é seu. O baralho cigano te coloca em contato com a sua própria essência. Você vai estar olhando ali para as cartas e ao pegar nessas cartas, que já trazem toda uma egrégora espiritual dos ciganos, quando eu falo de egrégora, é um conjunto de pessoas com o mesmo pensamento, com a mesma fé, com a mesma crença. As cores, os símbolos da carta e todos os naipes, toda essa simbologia ancestral vai estar te ajudando naquele momento a olhar para aqueles arquétipos, que é algo que a gente vive no nosso dia a dia, aquele arquétipo que já vem também de muitos anos, a te ajudar a encontrar um caminho. Todo esse trabalho é uma jornada. Cada um de nós tem a conexão espiritual e energética. Cada um de nós tem essa experiência, esse aprendizado, que se chama vida. Na minha jornada de vida, eu enfrentei muitos desafios. Desafios com o meu próprio julgamento, quanto ao que eu fazia, qual era a minha missão de vida, como eu poderia estar aqui hoje falando com você, me colocando, com a minha verdade, com o meu amor, com a minha fé na espiritualidade. Passei por grandes desafios e superei esses desafios com a ajuda da espiritualidade. Estudei muito, além das cartas, e pratiquei. E mesmo quando eu não acreditava e queria desistir, eu continuava praticando com as cartas, com a magia natural, com tudo o que eu ia aprendendo e colocando em prática. E tudo se transformou, sim, na minha vida, em vários aspectos. E hoje eu estou aqui com todo o meu amor para convidar você a ter a coragem também de enfrentar esse desafio. Do seu julgamento, dos seus questionamentos, do que o outro vai pensar. E esse é meu convite. E é nessa jornada maravilhosa, a vida, que podemos ajudar, que podemos pedir ajuda, trabalhar. O ganho, a prosperidade, tudo faz parte do próprio retorno dos nossos pensamentos e vibrações. A vibração do amor é algo nato no ser humano. E a prática do oráculo, do jogo de cartas, do baralho cigano, leva você a ajudar o próximo. Trazendo um direcionamento, um aconselhamento, primeiro cuidando de si e depois do outro. E o que você pode compartilhar com o outro. Em qualquer profissão, em qualquer carreira, quando você pensa no seu trabalho, na sua carreira, no que você faz e você pensa de uma maneira, o que eu posso levar para o meu irmão, para o meu próximo e dar para ele, sem pensar no dinheiro, sua prosperidade vem. E aí que sua jornada vai ficando cada vez mais enriquecedora. Algo que o dinheiro não paga, mas você recebe muito. Gratidão, gratidão, gratidão. O oráculo é uma ferramenta milenar, usada desde a antiguidade, como conselheiro e facilitador. Trazendo direcionamento em momentos de indecisão. Além da técnica praticada com o baralho, nós também trabalhamos com a egrégora espiritual cigana, que são grandes transformadores, uma energia de vibração, de transformação, que traz lucidez, direcionamento, poder de decisão, para aquilo que está parecendo para você agora uma névoa, tão confuso e desafiante, que pode estar aí o seu grande encontro, sua grande busca. Através da espiritualidade, das cartas ciganas, você vai renovar e transformar a sua vida, sim. O dia a dia da Nádia é assim, é inspiração, é estudo constante, é dedicação e a doação à vida que ela escolheu. Eu sou a Nádia Zadorojooi, terapeuta holística e oraculista. Estou aqui para falar de um momento muito especial da minha vida, de um produto muito especial, e que eu estou muito feliz de poder compartilhar esse produto com vocês, que vai trazer muita energia, limpeza energética, transformação, renovação, direcionamento e aconselhamento. Esse produto é o Baralho Cigano, que foi produzido por um artista muito sensível, desenhos e símbolos canalizados espiritualmente, pelos ciganos do deserto, ciganos peduínos, a cigana Carmen e a cigana Samara, são as mentoras desse oráculo, juntamente eu me coloco aqui como um canal, e estou muito feliz de poder compartilhar disso com vocês. Tenho certeza que ao vivenciar esse oráculo, aprender sobre esse baralho, estar jogando com ele, tanto para perguntas simples, para o seu dia a dia, para a sua rotina, quanto para assuntos mais profundos, vai trazer muita transformação para a sua vida, e também como uma ferramenta terapêutica, que você pode estar usando em aconselhamentos para terapeutas, também é muito interessante o uso desse oráculo, que já é milenar. e estou feliz, espero vocês, vou contar muito mais nos próximos vídeos. Gratidão! E aí 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 E aí